Então é isso, pessoal. Eu visto a camisa do Bolsonaro, falo bem do Bolsonaro. Por quê? Porque eu vejo que ele é o melhor candidato hoje para o Brasil, para desesquerdar o nosso país, para tirar esse comunismo que está avançando em nosso país, para tirar o marxismo cultural do nosso país. Então, eu apoio o Bolsonaro. Hoje a juventude apoia o Bolsonaro. Nas redes sociais, os grandes canais das redes sociais hoje apoiam o Bolsonaro. Os maiores canais de política hoje no Brasil apoiam o Bolsonaro. Pessoas inteligentíssimas apoiam o Bolsonaro. Até o professor Olavo de Carvalho, que é considerado o maior filósofo do Brasil, o maior filósofo vivo do Brasil, apoia o Bolsonaro. Então, vamos ver aqui quem apoia o Bolsonaro. Os ruralistas. Quem são os ruralistas? São todas as pessoas que produzem os alimentos no Brasil. A maioria dos ruralistas hoje apoiam o Bolsonaro. Quem mais apoia o Bolsonaro? A juventude. A juventude apoia o Bolsonaro. A maioria da juventude hoje apoia o Bolsonaro. Quem mais apoia o Bolsonaro? A maioria das igrejas evangélicas apoia o Bolsonaro. A polícia militar também apoia o Bolsonaro. Os guardas municipais apoiam o Bolsonaro. É pouquíssimos. Pouquíssimos desses que eu estou falando que não apoiam o Bolsonaro. Então, os ruralistas, a polícia, o exército, a aeronáutica, a marinha, todas as forças armadas apoiam o Bolsonaro. E quem mais deveria apoiar o Bolsonaro era o povo mais pobre do Brasil. Era o povo mais humilde do Brasil. Esses aí são os que vão ser mais beneficiados com a eleição do Bolsonaro. Agora, esses povos são a massa de manobra que a esquerda tem pavimentado. As pessoas mais humildes, mais pobres, essas pessoas é que mais são beneficiadas com o Bolsonaro, com a eleição do Bolsonaro. E essas pessoas, muitos delas, estão iludidas. Estão iludidas porque não conhecem ainda a verdade. E quando conhecem, elas jamais deixam de apoiar o Bolsonaro. Quem não apoia o Bolsonaro são as pessoas que têm aqueles bons empregos nas estatais. Porque essas pessoas são colocadas lá por político. Esses que estão lá por indicação política, esses jamais apoiarão o Bolsonaro. Porque eles sabem que vão perder os seus empregos. Outros que não apoiam o Bolsonaro são as pessoas da grande mídia. Porque hoje são financiadas pelo Estado. E o Bolsonaro falou, já falou, que não vai financiar empresa de comunicação. Que não vai financiar Globo, SBT, Record, Veja, Estué, Estado de São Paulo, Estadão, quer dizer. Não vai. Então, essa grande mídia está enfurecida com o Bolsonaro. Ela está detonando o Bolsonaro por causa disso. Porque vai perder. E é bom que perca mesmo. Porque a empresa tem que ser financiada pelo mercado. Tem que ser financiada pelas propagandas que eles têm lá. Por empresas. Mas, com o Bolsonaro no poder, as empresas se fortalecem e vão ter condição de manter os seus comerciais nessa grande mídia. A grande mídia, ela tem que ver e sair também. Ela não vai morrer. Ela não vai se acabar. Ela só vai ter que passar por uma reestruturação, certo? E vai ter que competir com a internet. Hoje a internet, hoje o YouTube, é a grande rival da Globo, do SBT, dessa grande mídia. Tem que ter essa concorrência. Hoje eu, qualquer um, pode colocar um canal no ar, no YouTube, e começar a falar. Eu sou um concorrente da Globo, do SBT. Eu sou um dos concorrentes. Por mais pequeno que seja o meu canal, mas eu sou um concorrente direto da grande mídia. E você também pode ser um grande concorrente da grande mídia. Depende do seu conteúdo. Eu aqui, eu não sou uma pessoa profissional, mas eu estou aqui falando. Você está me ouvindo. Então, é isso. É o conteúdo que eu estou falando que é interessante. Não é a edição do meu vídeo. Não é o cenário do meu vídeo. Eu estou melhorando o meu cenário. Eu estou melhorando os meus vídeos. Certo? E pretendo crescer. Depois eu vou ver aí, né? Como é que eu vou financiar o meu canal. Porque o meu canal precisa de investimento. Isso aqui é um negócio também. Talvez eu vá vender camisa do Bolsonaro. Talvez eu peça o Apoia-se. Talvez eu peça ajuda financeira. Certo? Isso aí é natural. Para um canal crescer, isso é natural. Então, estamos aí. Obrigado. Certo? Não deixe de compartilhar esse vídeo. Certo? Coloque lá. Compartilhe. Coloque o link no WhatsApp. Coloque o link no seu Facebook. Certo? Esse mesmo vídeo também eu coloco no meu Facebook. O meu Facebook está aqui na descrição. As minhas redes sociais estão aqui na descrição. Certo? Então, não esqueça de dar o seu like. Certo? Like. 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 E aí? Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E, pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri